Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Hoje galera dia 28 do mês de agosto de 2019 Quarta-feira de grandes jogos Separei 10 jogos para estar passando para vocês Mas isso está começando com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Beleza? Então sem enrolação galera, bora passar com os palpites Começando com América do Sul, Copa Libertadores, Playoffs Jogo entre Boca Juniors e LDU de Quito É um jogo em que a equipe do Boca Juniors Nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder galera Com apenas 1 empate e 4 vitórias A equipe da LDU de Quito Por sua vez, nos seus últimos 5 jogos Vem a engenharia de 2 derrotas e 3 vitórias É um jogo em que a equipe do Boca Juniors Jogando fora de casa Acabou vencendo a equipe da LDU por 3 a 0 Beleza? Agora a equipe do Boca Juniors vai jogar em casa Para tentar liquidar o resultado Acredito que não vai ser diferente Então vamos de melhor opção Boca Juniors para vencer jogando em casa Beleza? Internacional e Flamengo É um jogo em que a equipe do Internacional Nos seus últimos 5 jogos Vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas A equipe do Flamengo por sua vez Vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias consecutivas Porém, pega a equipe do Internacional Que jogando em casa é muito forte Nos seus últimos 5 jogos Jogando em casa Tem 3 vitórias e 2 empates Flamengo jogando fora Não é um bom visitante, galera Nos seus últimos 5 jogos Apenas 2 vitórias Jogando fora de casa Então, é um jogo em que podemos estar colocando Internacional Para vencer jogando em casa Beleza? Ou jogo acima de 1 gol e meio Guarani e Londrina Brasileirão Série B Rodada 19 É um jogo em que a equipe do Guarani Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória e 4 derrotas A equipe do Londrina Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Galera, não vem tão bem assim Vem com apenas 2 empates e 3 derrotas Um jogo muito difícil, galera Só que a equipe do Londrina Vem no momento melhor Na 11ª posição A equipe do Guarani Ocupa aí a última posição É um jogo, galera Em que fica muito difícil De você estar arriscando Em uma dessas duas equipes Beleza? Então, vamos de melhor opção Empate para esse jogo Beleza? São Bento e América Mineiro É um jogo em que a equipe do São Bento Nos seus últimos 5 jogos, galera Vem aí de apenas 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas A equipe do América Mineiro Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Não sabe o que é perder, galera Com 3 vitórias e 2 empates Porém, vai pegar a equipe do São Bento Que é uma equipe muito boa Quando joga em casa Nos seus últimos 5 jogos Tem 2 vitórias e 3 empates Dificilmente quando joga em casa Dá o braço a torcer, beleza? Não é uma equipe fraca A equipe do América Mineiro, galera Tá aí na 13ª posição E a equipe do São Bento Precisa muito dessa vitória, galera Tá aí na 18ª É um jogo muito difícil Acredito Vai ser um jogo muito disputado Mas a equipe do São Bento Leva uma certa vantagem Porque joga em casa Partida em que podemos estar colocando Vitória ou empate Da equipe do São Bento Ou jogo acima de 1 gol e meio Beleza? Europa Liga dos Campeões Qualificação Jogo entre Ajax da Holanda E Apoel do Chipre É um jogo em que A equipe do Ajax Nos seus últimos 5 jogos Vem de 3 vitórias e 2 empates A equipe do Apoel Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos, galera Vem de 3 vitórias 1 empate e 1 derrota É um jogo em que A equipe do Ajax Jogando contra o Apoel No Chipre, galera Acabaram empatando Em 0x0 Mas o Apoel Levou uma pressão danada Beleza? É Então é um jogo em que A equipe do Ajax Jogando em casa É muito forte Vai ser um caldeirão, galera Na Arena Amsterdã Acredito que o Ajax Não perca e nem empate Esse jogo Partida em que podemos estar colocando Ajax Para vencer Jogando em casa Ou jogo acima De 1 gol e meio Beleza? França Liga 1 Rodada 3 Jogo entre Lille E Saint-Étienne É um jogo em que A equipe do Lille Nos seus últimos 5 jogos, galera Vem aí de apenas 2 vitórias E 3 derrotas A equipe do Saint-Étienne Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vem de apenas 1 vitória 2 empates E 2 derrotas É um jogo em que A equipe do Lille Jogando em casa É muito forte Nos seus últimos 5 jogos Em casa, galera Apenas 1 empate E 1 derrota E 3 vitórias É um jogo em que A equipe do Saint-Étienne Está aí na 7ª posição Com 4 pontos A equipe do Lille Está com 3 pontos Na 14ª É um jogo em que Podemos estar colocando Lille como melhor opção Para você jogar no casa Ou jogo acima De 1 gol e meio Beleza? Inglaterra Copa da EFL Galera Jogo entre Bornei Moti E Floreste Grain É um jogo Em que A equipe do Bornei Moti Nos seus últimos 5 jogos Vende apenas 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas A equipe do Floreste Grain Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Galera Vende apenas 2 vitórias 1 derrota E 2 empates É um jogo em que A equipe do Bornei Moti Jogando em casa É muito forte Partida em que Podemos estar colocando Jogo acima De 1 gol e meio O Bornei Moti Para vencer Jogando em casa Beleza? Burnley e Sunderland É um jogo em que A equipe do Burnley Nos seus últimos 5 jogos Vende apenas 3 vitórias 1 derrota E 1 empate A equipe do Sunderland Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Vende 4 vitórias Apenas 1 empate É um jogo Em que A equipe do Burnley Jogando em casa É uma grande equipe Que ela dificilmente perde Seus jogos Quando joga em casa Nos seus últimos 5 jogos Tem apenas 2 derrotas Galera Mas também Olha os jogos Que ele pegou aqui Manchester City E Acer não galera Só predreira Beleza? A equipe do Sunderland Aí É uma equipe Muito boa Porém Jogando fora de casa Não é tão boa assim Partida Em que podemos Estar colocando Burnley Para vencer Jogando em casa O jogo acima De 2 e meio Beleza? Lincoln E Everton É um jogo Em que A equipe do Lincoln Nos seus últimos 5 jogos Vende 3 vitórias E 2 derrotas A equipe do Everton Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Galera Vende apenas 1 vitória 2 derrotas E 2 empates É um jogo Em que A equipe do Everton Mesmo jogando Fora de casa É favorito Para esse jogo Galera É uma equipe Muito mais qualificada Com grandes jogadores Beleza? Então vamos Melhor opção Everton Para vencer Jogando fora Beleza? Swansea E Cambridge United É um jogo Em que A equipe do Swansea Nos seus últimos 5 jogos Vende apenas 1 empate E 4 vitórias Consecutivas A equipe do Cambridge Por sua vez Nos seus últimos 5 jogos Galera Vende apenas 2 vitórias 2 empates E 1 derrota É um jogo Em que A equipe do Swansea É uma equipe Muito qualificada Beleza? Quando joga em casa Dificilmente perde Nos seus últimos 5 jogos Em casa 5 vitórias Consecutivas Acredito que Não vai ser diferente Beleza? Vamos de melhor opção Swansea Para vencer Jogando casa Beleza? Então é isso Galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está Assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho De notificações E se você gostou Desse vídeo Galera Deixa aquele like Beleza? Para estar fortalecendo O canal Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus